O tema do vídeo de hoje é... Uma gameplay insana com a skin Tarana Eu sou o Fred Floyd Eu sou o Anônimo Solta a vinheta, editor! Deixa o like Leva o canal Na moral, use o code Pai do Fred na loja Esse pote Bora que bora pra aquela gameplay insana com a Tarana E as coisas da Playstation Plus Bora que bora Fredão Enquanto você cai eu posso dar o cronograma do canal? Pode 8 horas da manhã Vídeo 10 horas da manhã Uma live insana Com o Fred e Anônimo 2 horas da tarde Vídeo 4 horas da tarde Live insana Fredão E da... Anônimo Deu branco, Fred, você acredita? E as 20 e 50, o que temos, Fred? Live da loja Auuuu Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Na moral Tananã 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 Seja membro What a help? Que skin skin é essa, Fred? É a Tarana, Anônimo É a skin do passe de batalha? Sim, é a skin do level 29 Sério? Sério What a help! Uma nota pra essa skin, Fred? 10 Também dou 10, Fred Curti demais, hein? Top Fred Oi Que passe é esse, Fred? Que a Epic Games lançou? Demais esse passe, hein, Fredão? É isso, é verdade, Anônimo Fred, eu estou, meu, parece que voltando as raízes do Fortnite Por que, Anônimo? Tá demais, Fredão Eu não consigo parar de jogar, cara E você? Anônimo Hã? Você não tá jogando Porque agora tem a aposta dos level Então você não tá jogando Hummm Que aposta é essa, Fred? 54k de VBucks Se eu pegar o level 215 Até o final da temporada eu compro 54k de VBucks Na verdade é o Anônimo, né? Não, 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 não Não, não, não Para, 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 para Para tudo, como que é? Apaga a luz Apaga... 54k de VBucks, Anônimo Você apostou com o anônimo 54K de debunks? Não, ele que apostou Eu não conheço esse anônimo, Fred Quem é o anônimo? Eu sou o Astolfo Quem é o anônimo? O anônimo tá louco, galera Eu vou chamar os psicólogos pra mim Ele apostou 54K de debunks? Sim, anônimo Mil reais? Mil reais É quantos pacotes de 13 mil? Quatro pacotes Opa, isso daqui é a Pelou Chegou gente aí O miauco! Que forte, mano Nossa Eu achei que o miauco ia colocar o Fredão pra dormir Gente, esse bote tá muito agressivo Mano, o anônimo apostou 54K de debunks? Isso aí, anônimo Eu vou mandar o anônimo tomar o remédio dele Acho que ele esqueceu de tomar o remédio Tomar o remédio Mas ele já tinha apostado até na outra temporada Você não ganhou na temporada passada? Não, ele tinha falado que ia apostar nessa daqui Ah, o anônimo apelou Então não tinha como ele desmarcar a aposta É, mas eu acho, Fred, que o anônimo pulou Por que você acha? Tá muito fácil pra subir de level Você ainda tem dúvida? Ué, gente? Acho que... Tá embaixo Daí quando eu sopo, ó Quebra as coisas que tá dentro daquele baú Vai, vai, quebra Tá embaixo aí, ó Ué Poxa Eu não tô entendendo mais nada Tá dentro desse baú Dentro desse baú Dentro desse contêiner Ué Tá, deixa esse baú Tá doido For mais louco Vamos ver uma coisa Não entra Ah, você não achou que ia passar ali, né? Eu achei Oxi Bora aqui Bora, Fredão Você já tá entre os 38 melhores A partir de uma caixa de munição em cima, rapaz Se você tá fazendo desafio Você tem que abrir tudo, cara Você tem que pegar tudo Porque você tem que fazer as missões, cara Você tem que fazer os bagunhos Tem que pegar as munição, cara Bora que bora Nós estamos juntos Anônimo Nós já temos missão pra liberar o terceiro estilo do Johnny Sério? Aham Bora que bora, então, Fredão Passou a gente por aqui Também acho, mas Se você chegou até aqui Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino do namoral E o que você achou? Fala, Fred O que você achou desse pacote da Playstation Plus? Olha, eu vou falar uma coisa pra você É por isso que eu amo a Playstation É por isso que eu amo o Playstation 4 E tô doido pra comprar o 5 Você viu quanto que a Playstation deu uma temporada atrás pra Epic? Não Uns 10 milhões de reais Sério? Pra Epic Pra poder fazer essas parcerias, né? É É, mas você imagina quantos mil jogadores não tem de PS4 e PS5 A galera é toda doida, Fred Você imagina Você ganhou um delocamento Você ganhou um estandarte What a Helps? Um foguinho branco? Ah tá, Helps Come ele pra nós Anônimo É um cacto diferenciado É um cacto diferenciado Tira print, tira print Pra não mostrar pra Anônimo É um cacto com zói e boca Bora aqui, bora Fredão Tem um NPC aí em cima? Não Saiu Brutus? Saiu Brutus Para Brutus O que é isso aí? É um arco e flecha Eu vou pegar Os arco e flecha tão muito apelão As gameplay de arco tá muito insana Tá Mano Nunca vi a galera tão animada pra jogar Fortnite igual estão agora em Fred É, todo mundo tava parando E agora pra todo mundo tá uma loucura E tem a skin secreta do Neymar Jr Bora aqui, bora galera Use o code Pai do Fred na loja Anônimo Pra players Skin do Neymar lançada Varim Estelar Combo Die Hard Tem baú, tem baú pra lá, cara Tem? Tem baú aí, ó Baú Acho que o Anani tá meio doido Aí, ó Ah Acho que eu tô meio doido Sobrevivemos à tempestuosa da tempestade Fred, tem embaixo, tem embaixo, tem caixa de munição Ô Fred, eu não sei o que tá acontecendo com vocês também Eu tenho que ir pra safe, senão eu vou morrer Não vai pra safe, Fred Nem pra ativar da safe Nossa, Fred, a safe foi ativada, maluco Bora que bora Cê não tem material, Fred Cê não pegou material ainda Bora, espelha, né Ó, bate o peusão, mano Ixi, que desafination Ah, mas também cê só me atrapalha Ah, é, a culpa é vista, é, que é verdade Nossa, mano Com o pé todo é do Anônimo, tá ligado? Fred, que temporada é essa, mano? Cê pode ser construtor Nossa, tinha que ter skin do Laserbeam, cara Lazar Birim Pra poder construir as armas, mano Lazar Ar... Pega kit lá, Fred, pega outro kit Lazar Ar Birim Lazar Ar Mirim Anônimo Fala, Fred Primeira skin de um brasileiro, hein Menino Ney É, mas essa skin do Menino Ney aí ficou cara, hein Vai, PJ Mas, assim, a gente ainda tem a chance da nossa primeira skin de youtuber brasileira, hein Anônimo Qual será? Quem vai ser o primeiro youtuber? A gente Eu acho muito difícil Eu também acho Mas posso falar uma coisa? Yo-i A primeira skin do Instagram brasileiro, nós temos que comprar a frente Nós temos que comprar bem? Claro Nossa, nós temos que honrar a pátria brasileira Oi Ai, meu Deus do céu Oi, honrador de pátria Bora aqui, bora, galera Nós tamo junto Thank you very much Deixa o like Se inscreva no canal E ativar o sino Na moral Seja membro Galera, que está chegando agora no canal Caçada, caçada, caçada Isso daqui é normal Imagina quando a gente estiver louco O que é normal, Fred? Não sei, bem Pô, bro Tomou normal Uou Faz tempo Que eu não venho aqui nesse canal, cara Tá ligado, bro Uma outra hora Essa mina com esse arco, velho Fazia amor Fazia amor Tá ligado? Que Posso cantar a música do like? Pode Deixa o like Se inscreva no canal E ativar o sino Na moral Paz e amor Tananã 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 Paz e amor Like Ele não tomou remédio O que você acha do meu remédio? Não, da minha cantoria, Fredão Não, foi você? Foi o Paz e Amor Não, Adanmo Foi Foi o Joaquim O Joaquim Teixeira De Amor Que Filho Do Paz e Amor Do Paz e Amor Agora que é o Ananmo Fredão, você já tá entre os 16 melhores da partida, cara Bora Personalizations Anônimo What the hell? Que isso? Personalizadas Oh Personaliza Não Personalidades Do Anônimo Que Anônimo? Não Não Sei Oh Um NPC Quer que é esse NPC? Te deu três shieldinhos Que maluco Dois shields, hein? Oh Com esse novo estilo Da fazenda Será que vai vir aquela skin Daquele fazendeiro Que bota fogo? Mas é ele Então Mas sabe aquela skin É ele Então Mas será que vai vir pra loja A skin dele? Ele tá na loja Ele já foi lançado Anônimo Ah, é? Meu Ixi Fazer amor Já não deixou o Ananmo Bem hoje, né? É Agora que é o Barra Fred Ai, o cara tocou Não Toma Ah, já se rilou Inteiro Então Você podia ter rilado Seu shield também Eu rilo meu shield Na frente dele Tá ligado? Uuuuuh Que rilador Eu sou o rilador da goiaba Ah, cadê o cara, mano? É o cara se teletransforou No porta 22 Nossa, o cara tá gastando Todos os matches, mano O cara é louco, velho Mano O cara achou que o teto era dele, velho Mano Que erro primário, Joe Oi, Joe Que isso Aqui é tarana na veia Ah, não, é Fortnite, né? Ele não tomou remédio O que que tomou remédio? O remédio é o bocote O bocote Com casca ou sem casca? O bocote Ah, não, já vi outro cara Escola do crime Não, Escola do Pais e Amor Tem cara chegando de novo Vai que vai, vai que vai Tá bom, dá um minuto Matei mais um Matei mais um Parabéns, Fredão Parabéns, Fredão E nós tamo junto, galera Bora que bora Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Na moral Seja membro Membro Vai dormir Toma chudão, toma chudão Vai dormir, baby Fredão, I know my nozes Fred, você já tá 27 melhores, cara Ui, pra player Pra player, it's loud Pra player, it's loud Quantas coisas tem aí, hein, Fredão? Né? Fiz uma limpa geral aqui Tem um peixe O que será que eu levo daqui? Shockway? Você poderia levar o peixe, né? Mas é só um peixe Ah, não, então Mas o kit também no final de partida Não adianta É Não tem até a dura aqui Então levamos a Shockway Se o cara quiser vencer na cura Antes da gente achar a atadura A gente usa a coisa A gente usa a Shockway Daí sobe e mata Deixa fechado aí, cara Aí tá um baú de Muitos spawns Você podia ficar aí Que você tá na safe também Faz sentido Fica em cima, né? Não precisa ficar embaixo Porque aí é perigou você Tocar de arma Na hora que você for Pra treza É Quando eu for recarregar, né? Aí, ó É você mais simples Meu Deus É um Iago Não, não Esse é pro player Ah, mas eu quero muito matar Ele se bazucando Mas quero muito Que ele se bazuque Mano, esse cara é muito louco Esse cara é só Mano, esse é o Laser Beam Ó lá, já saiu Na moral, Zé, a mesma Esse cara é Um Lazar dos Beam Você podia ter de lá Pra onde você tava Que lá você pegava a cura Pegava todas as coisas Mas lá tava perto dele Tem o meu shieldinho aí Que é rapidinho Para aí Vê se você consegue voltar lá Eu acho que não Tenta Tá vindo aqui Pronto, ele vai se tretar com o Muto Pronto, aí Agora tem que ir por baixo, ó Ele tá aí em cima Pior que ele tem mais Não dá porque agora Tá no coisa Mas o pior é que ele tem bazucar Olha o que vai acontecer Não, eu vou tacar porque ela pode me vir Vai te ver Explode ali pra ele cair Não, mas também não vai causar nem tanto Qual o cara ali? Ele tá saindo de melhor áudio Não vai te ver Clique, 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 boom Cê nem viu Hum, na hora que ele parar pra abrir o DOP Já sabe, né? Derruba ele Ele vai cair em cima de você, Patrita Então, né? Tem uma pampada dele e me mata Pior que tem uns milho aqui Mas se eu quebrar Tchau, tchau Pro esconderijo Será que eu consigo entrar naquela? Ai, ele me... Acabou o meu shoot Ele tá com o arco de peido Deixa os dois de cima treparem Ele só vai pra você É meio difícil ver a essa, hein? Eu também acho Cê tá fora do mineral Entra entrar dentro da casa ali pra ver se não tem nada Se a casa aqui não tem nada Eu já vi Ó, ela vai estar distraída Eu posso vir por aqui atrás, ó Carmo que tem um cara vindo aqui Ai, o cara entrou na milharal O outro, não o que tá lá em cima Os dois estão aqui no milharal Cuidado que um tombo de queda você já era Cinco, quatro, três, dois... Mano, não acredito Passa top Eu tô nervosinho Mas cadê o cara? É que eu tapei ele de todos os jeitos possíveis Bora aqui, bora, Fredão! Será que ele tem a entrada da box lá atrás, lá? Se eu conseguisse descer, imagina Ferro, ó o ruxo nele Ó o ruxo Porque senão eu vou morrer de qualquer jeito Parece que ele tá sem nex Noice, 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 noice Cavaleiro solidário Bora aqui, bora, galera Um abraço do Anônimo E um do Fred Flores Valeu! Falou! Tchau, tchau! Tchau!